E olha gente, as tarifas do transporte não param de subir, viu? Na semana passada, os pedágios e os ônibus interestaduais ficaram mais caros. Hoje, mais um aumento. Dessa vez, das passagens de ônibus intermunicipais. De acordo com a Agência Reguladora de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp, o reajuste é de 9,56%. Esse índice é para suprir o aumento dos custos das empresas, como o combustível e também o reajuste dos salários da categoria. Além disso, a Artesp alega que o preço dos veículos subiu mais de 15%. Quem comprou passagens antes do aumento terá que usar o bilhete em até um ano. Então, quem usa o ônibus com muita frequência, a dica que foi dada na semana passada é que compre bilhetes com antecedência e vá remarcando para conseguir ter o preço antigo. Quem fez isso tem 365 dias após a emissão do bilhete para poder usar essa questão da passagem que já foi comprada. Então, e tem uma outra informação importante, viu? Esse aumento vem no ano em que a Artesp vai fazer uma licitação para escolher novas empresas que vão operar os ônibus intermunicipais aqui no Estado de São Paulo. Tem uma série de mudanças, nós já adiantamos algumas aqui no SBT anterior, mas agora no segundo semestre a gente deve ter novas empresas operando em todo o Estado de São Paulo, nas maiores regiões, com mais ligações para cidades menores. A tendência é que melhore depois disso, mas o preço, olha, salgado demais. Está difícil, viu?